E agora você fica quieto e vou passar para o Magrão, deixa o Magrinho aí, passa para o Magrão. Magrão, Gerson Magrão, esse é o novo contratado do América para 2017, Hugo Toledinho, gostou. Gostei, Léo. Ele e o Hugo, né, que já chegaram efetivamente com o contrato assinado, eu acho que é um jogador muito bom, ele deu azar de estar naquele time do Cruzeiro que perdeu a Libertadores, isso atrapalhou a carreira dele, mas agora chegando ao América ele recupera isso tudo e é nome assim que a gente quer. Jogador que chega com experiência, com qualidade, para acrescentar o grupo, a diretoria está fazendo certo. Tragam os quatro ou cinco que vão somar e põe a turma nova, do que aquela barca que não funciona. Só chega com experiência porque disputou uma final de Libertadores, talvez, talvez não, não tem nenhum jogador seu que disputou uma final de Libertadores. Ah, nem o seu clube disputou, ele é maior do que o clube seu. É, infelizmente eu tenho que ouvir uma bobagem dessa, que nós estamos falando do jogador, o América é um clube muito maior do que o Cruzeiro. Não dá roda-roda não, senhor. Agora, eu vou ser sério com você, Serginho, o que eu adorei na contratação dele é que toda vez que eu vê ele em campo, eu vou lembrar daquela Libertadores que vocês perderam, que ele estava lá e que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Muito obrigado, Magrão, e agora você será reconhecido por isso. Obrigado. Obrigado.